Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vânia Moraes e sou consultora de carreiras aqui na Evisa Immigration. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre voluntariado e como uma experiência como voluntário pode te ajudar a conseguir o seu trabalho dos sonhos no Canadá. É muito comum receber clientes na primeira consulta perguntando Vânia, de fato, é importante ter uma experiência como voluntário no Canadá? E a minha resposta é depende. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas fazem voluntário, mas não sabem escolher isso de uma forma consciente. Não acabam entrando no primeiro voluntário que aparece e quando de fato param para pensar, aquela experiência não auxiliou em nada na jornada profissional. Então se você quer fazer um trabalho voluntário, eu super te encorajo. Mas primeiro desenvolva a sua estratégia profissional, faça o mapeamento da sua indústria e entenda aonde você quer trabalhar e o que exatamente você quer fazer. Aí então você dá início ao seu trabalho voluntário tendo isso em mente. E é óbvio que você não vai ficar na organização onde você está voluntariando pedindo o tempo todo para ser contratado. Você tem que ser consciente disso, não seja inconveniente. Mas ao mesmo tempo, seja intencional nas conexões que você estabelece. Se conecte com os supervisores e lembre-se de sempre demonstrar um excelente trabalho. Uma vez que uma vaga abre nessa organização, se sinta à vontade para perguntar para o seu supervisor se ele ou ela tem alguma dica para te dar para melhorar a sua aplicação. Encaminhe a sua aplicação para RH e lembre de perguntar se você pode utilizar o nome daquele supervisor ou supervisora como referência. Então sim, faça a sua experiência voluntária no Canadá. Mas faça de uma forma consciente e extremamente focada no desenvolvimento da sua carreira. Se você não tem nem ideia por onde começar a desenvolver essa estratégia vá até o nosso website e agire uma consulta de carreira. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Muito obrigada por assistir e espero te ver em breve.